Então, tem uma outra opção, que é fazer a busca direto dos artigos. Reparem ali, que deu 35.085 artigos. Agora reparem, eu utilizei o Web of Science, é um banco de dados de artigos, revisões e notas científicas. Não tem mais patentes junto. Então, no outro tinha dado 37.000. Então, provavelmente 2.000 é relacionado a patentes. Beleza. Quando a gente faz essa busca no Web of Science, a gente tem a opção de olhar o nosso histórico de busca. Então, aqui eu cliquei em Search History. Temos aqui a minha busca. Eu fiz a busca da Denovis, deu 35.000 resultados. É essa busca aqui. Então, no meu histórico, eu já tinha feito uma antes. E temos essa aqui. Beleza. Eu posso selecionar esse item, essa busca aqui, Adenovirus. E salvar esse histórico. Por que eu vou salvar? Porque eu quero fazer uma... Uma alerta para mim. Quero que toda vez que sair um artigo de Adenovirus, eu quero receber no meu e-mail a informação desse artigo. Então, eu vou lá, clico naquele link, clico para salvar o histórico, escrevo um nome para essa busca, faço uma descrição do que é, peço para ele me mandar um e-mail de alerta sempre que sair um artigo novo nessa área. Mando, coloco aqui o e-mail que eu queria, coloco o tipo de alerta, eu quero que ele me envie todas as informações, ou seja, o título, o nome do autor, o resumo, as palavras-chave, tudo para o meu e-mail. Quero que ele mande esse... para o meu e-mail no formato de texto pleno. E tem as outras opções, né, HTML, Elyse, Research, são outros tipos. Eu prefiro o texto pleno, que eu já leio no corpo do meu e-mail. E eu quero que seja mandado para mim, que seja feita essa busca, semanalmente. Então, salvei, aqui está a confirmação de que foi salvo, as especificações, vai ser mandado semanalmente, e salvo esse meu alerta. Aí, para fazer busca de patentes, a gente tem que fazer uma busca diferente. Se a gente quer só as patentes, a gente vai ter que selecionar o banco de dados de patentes. Então, vamos selecionar um banco de dados, selecionar o database, e vamos no banco de patentes. Aqui nós temos a Durant Innovation Index, que é a ferramenta do Web of Science para fazer busca de patentes. Então, de novo, adenovirus como palavra-chave, e procurar por tópicos. Então, vou procurar todas as patentes de adenovirus que tem aqui no banco de dados do Durant. Então, nós temos uma lista de patentes, ele está calculando aqui ainda o número de patentes. Temos o mesmo tipo de refinamento que nós tínhamos antes. Nós encontramos 5.458 patentes. E aqui a gente já tem algumas informações, como o título, os inventores, de quem quer a patente, o código da patente. Nós podemos fazer um refino, que é escolher a sub-área, que é no caso a biotecnologia aplicada à microbiologia, que é a minha área de interesse. Beleza. Fiz essa restrição na minha busca, agora eu tenho, de novo, uma outra lista de patentes. Como vocês podem ver, o resultado foi muito parecido, porque a adenovirus é muito usada nessa área de biotecnologia. Agora, nós temos aqui, por exemplo, a da Novart, que é uma indústria farmacêutica, e de outras empresas. Milipor, que é uma empresa de insumos de laboratório. E outras patentes, às vezes de um inventor sozinho ou não. Aqui também a gente consegue fazer uma análise de resultados e ver o número de patentes na área. Por quê? O que é que isso é interessante, né? Muito bem. Você tem um produto, você está trabalhando, está, padrinovirus. Aí você quer saber potenciais parceiros para a sua pesquisa. Você vem e busca patentes de adenovirus e vê quem são as empresas que estão trabalhando com adenovirus. Que tem patentes relacionadas a essa área. São potenciais parceiros. Talvez o melhor parceiro que você consiga fazer. Você tem aqui uma informação já de quem trabalha nessa área e talvez consiga focar os seus esforços para fazer uma parceria com esse parceiro. Agora, uma outra informação importante no mundo da ciência, que normalmente a gente precisa levar em consideração, é o fator de impacto da revista. Então, a gente tem aqui esse Journal Citation Report, que é uma outra ferramenta da Thomson Reuters, para fazer essa busca. Você quer saber quais são as revistas, como é o fator de impacto. O fator de impacto está relacionado a quantas vezes uma revista é citada por ela mesma em outras revistas. Então, se ela é muito citada, quer dizer que está um pouco relacionado a o quão bem aceita ela é na comunidade científica. Beleza. Então, vamos olhar esse resultado do ano de 2010. Então, submite. Então, a gente tem aqui uma gama de revistas. Mas se você quer ver em uma área específica, você seleciona aqui nessa lista de áreas, a área que você quer. No meu caso, eu quero biotecnologia aplicada e micologia aplicada. Então, eu faço a minha busca. Então, eu obtive 160 revistas nessa área. E elas estão aqui organizadas em ordem alfabética. 20 revistas por vez. Beleza. Então, a gente tem o nome das revistas, o código internacional dela, o número de vezes que ela foi citada, o fator de impacto, o fator de impacto nos últimos 5 anos. Mas, normalmente, a principal informação que a gente quer de uma revista é o fator de impacto. Que é, normalmente, o que conta mais, né? Beleza. Tem aqui outras informações, como o Half-Life Sighted. Agora, só que a gente quer ver, quer ranquear as revistas, o fator de impacto. Os artigos que foram citados no ano da JCR. É a minha vida citada. Organizar por título do artigo, ou o fator de impacto, ou outras informações. Beleza. Eu pedi por fator de impacto. Então, a gente tem aqui que a revista, na área da biotecnologia e microbiologia aplicada, a mais, com o maior número de citações, foi a Nature Biotechnology, com um fator de impacto de 31. Bem, temos aqui as outras revistas, na área, com o fator de impacto decrescendo. Beleza. Você consegue buscar, fazer isso que você quer, e fazer uma busca, e ser redirecionado, e ter mais informações, clicando nesse link aqui para a revista. Muito bem, isso foi a Thomson Reuters. Tem outras ferramentas também na Thomson Reuters. Aconselho vocês a buscar, ir clicando e vendo o que eles conseguem fazer. Tem muitos tipos de informação que você consegue tirar, se você tiver acesso a essa ferramenta. E aí Obrigado.